Diana, isso não importa. O principal é que tudo acabou bem pra você. E eu votei. Você simplesmente não tem ideia de quantos pratos eu lavei nesse restaurante. Hum, Smile, tadinho. Se eu estivesse com você, eu pagaria tudo e você não teria que lavar nenhuma louça. Diana, eu não vou deixar você ir a lugar nenhum. Smile, eu também. Meninas, hoje eu vou pra loja. As líderes de torcida me deixaram ir e eu vou comprar camisetas e tops. Eu vou pra loja com você. Você perguntou sobre mim? Meninas, então vocês estão falando que as líderes de torcida deixaram vocês irem para as lojas? Nós também queremos, né, Maruzia? Gigi, eu não preciso da permissão das líderes de torcida. Eu posso ir na loja quando eu quiser. Só preciso achar meu dinheiro. Ué, eu não entendo. Onde está o resto do meu dinheiro? Faltam 500 aqui. Ontem mesmo eu tinha mil na minha carteira. Quem me roubou? Não, Grit. Eu te falei. Dois dias atrás também fui roubada. Meninas, eu também perdi meu dinheiro há alguns dias. É, e eu também perdi meu dinheiro. Já tô sem dinheiro faz uns três dias. Vamos lá fora descobrir quem entrou no nosso quarto. Ah, eles vão nos dizer. Vamos reclamar com as líderes de torcida. Sim, meninas. Vamos reclamar porque elas vão nos entender. Então, não vamos mais às compras? E com qual dinheiro vamos comprar as coisas? 500 não vale pra nada. Garotas. Que nojento. Esses beijos são desagradáveis. Ah, eles estão se beijando de verdade. Eu não permitiria isso. Fiquem calmas. Diana tem 16 anos e o Smell 17 é tipo normal. Isso é terrível. A língua do Smell tá lambendo a língua da Diana. Que nojo. Gigi. Volte aqui. Quem está aí? Ninguém está aqui, Diana. Ok, Smell. Vamos lá fora. Você precisa verificar os perdedores. Bem, Diana. Mudei completamente. Diga-me o que fazer e eu obedecerei completamente a você. Smell, é muito simples. Sua tarefa é controlar os perdedores. Porque eles não fizeram os exercícios de hoje. Diana, entendi. Vou controlar tudo. Eu vou encontrar os líderes de torcida porque eu não as vi ainda hoje. Não, Diana. Esqueci a bola. Smell, me encontre na rua. Isso não é normal. Eu ia reclamar pra Diana do meu dinheiro, mas ela estava beijando. Não se preocupe, Nopa. Agora vamos encontrar os líderes de torcida e vamos contar tudo pra elas. Nopa, não foi só o seu dinheiro roubado. O nosso também. Claro, nós vamos procurar. Oi, meninas. Tudo bem? Vocês já jantaram? Oi, rapazes. Não, ainda não jantamos. É, porque vocês estão bravas. Nosso dinheiro foi roubado. É, o nosso. Tipo, o meu. Sabe? Vocês que roubaram o nosso dinheiro. Por que roubaríamos de nossas meninas? Tá tudo louco? Ok, meninas. Depois vai nos dizer se vocês encontraram o dinheiro ou não. Queremos comer. Alguns desses caras são suspeitos. Será que não foi eles? Nopa, você ouviu o que o Patrick disse? Eles não roubam as meninas deles. Gigi, mas a Nopa não tem namorado. Então eles podem roubar. Por que está duvidando dos nossos caras? Bros, quer ir comigo à loja amanhã? Então, você disse que não tinha dinheiro. É, minha irmã enviou dinheiro para o meu cartão. Ela mandou muito? É, ela enviou 500 dólares. É, por 500 dólares não faz sentido ir à loja. Um táxi custará apenas 200. Bros, você não fica surpreso ao andar de táxi? Não vai mais no ônibus? Ô, galera. O que vocês estão fazendo aqui? O que estão discutindo? É segredo ou o quê? Bros, não diga ao Smile que minha irmã enviou 500 dólares. Ô, mas eu preciso disso. Ô, Smile. Onde você esteve? Smile, por que você está tão feliz? Sim, rapazes. Vocês não podem imaginar. Eu lavei uma montanha de pratos num restaurante. E tudo por causa de algum tipo de mexilhão, conchas. Então você está tão feliz por lavar uma montanha de pratos? Smile, da próxima vez veja o preço antes de fazer o pedido. Max, cala a boca. Não por causa disso. Eu sou feliz porque tudo ficou bem com Diana. Ela me perdoou em tudo. Eu a perdoei. Uau. Se eu fosse Diana, não te perdoaria. Eu também não. Vamos, galera. Pare de me provocar. É melhor irmos treinar os perdedores porque hoje não houve treino. Mas, Mara, o que deu em você? Deixe que eles se treinem. Ah, galera. Vamos lá. Então, Yara, você precisa concordar com isso aqui. Depende de quanto eles pagam. Não importa. O principal é que a Diana nos leve com ela. Ok. Também não me importa se vou aparecer. Líder de torcida! Líder de torcida! Que estão deitadas aqui como se não se importassem. Eu acabei de perder 500 no meu quarto. E eu também perdi o meu dinheiro. Meus 200 foram roubados também. Eu perdi 10 mil. Isso é normal? Maruza, como que você poderia perder 10 mil? Fica quieta. Mas quem foi que deu permissão pra vocês trazerem dinheiro no acampamento? Nós avisamos que tem um cofre. Todo dinheiro deveria ter sido colocado lá dentro. Então, tenho que colocar o meu dinheiro no cofre de vocês. E toda vez que eu precisar, tenho que falar com vocês? Eu não confio em ninguém com o meu dinheiro. Prefiro ele comigo mesma. Yana, Lialia, olá. O que é esse barulho? O que está de errado aqui? Yana, Yana, vem nos ajudar. Yana? E quanto ao humor dela? Por que está tão feliz? Ela beijou o smile, né, gente? Está de bom humor. Oi, meninas. Estou feliz em ver vocês. Yana, temos algo pra você fazer. Você foi convidada pra aparecer em comerciais. Sim, mas eu e a Yana seremos sua mão esquerda. E direita. Será que podemos filmar com você? Hein? Yana! Ah, é, meninas. O que foi que vocês falaram? Yana, por que está tão feliz? Você está reluzente. Não nos conta. Ai, meninas. Eu estou com humor maravilhoso hoje. Garotas, o que vocês estão fazendo aqui ainda? Eu disse que vou entregar o dinheiro pra vocês à noite. À noite, tá bom? Então vocês estão livres. Tá bom, meninas. Então vamos dar uma volta e não vamos ouvir mais nada do que estão falando. Então, Yana, então... Ai, eu e o smile estamos juntos e está tudo muito bem. Oh, que coisa fofa. Sobre o papel principal. Mas por que minha vida amorosa não é o papel principal pra vocês? Claro, muito importante, Yana. Yana, você foi convidada pra aparecer em um comercial. Imagina isso. Eu estava feliz pra você. Vocês estão falando sério? Onde conseguiram isso? Se esqueceu que somos suas gerentes, lemos suas correspondências. Recebemos uma notificação de que você foi convidada pra participar de um comercial. Hum, legal. E o que vem a seguir? Yana, queremos firmar com você. Por favor. Claro, meninas. Mas e a publicidade? É uma propaganda de palito de dente. Ai, não, meninas. Eu já consigo até imaginar, sabe? Eu tô ali parada com um palito no dente e vocês do meu lado. Não, eu não quero fazer um comercial de palito de dente. Yana, todo mundo começa pequeno. E todos morrerão de inveja quando te verem nesse comercial. Meninas, vocês estão falando sério? Se eles forem morrer, não vai ser de inveja, vai ser de risada. Não vamos participar dessa propaganda de palito de dente. Yana, você não liga. Nós queríamos acender. Claro que vamos crescer, meninas. Só precisamos achar o jeito certo. Vamos. Yana, se tiver uma oferta legal de comercial, você leva a gente com você? Faz tempo que quero aparecer em uma propaganda de absorventes, sabe? Eles usam aquelas calças super justas e depois a gente ganha uma dessas. Hum, são lindas. Meninas, claro que eu vou. Elialia, você tá viajando. Galera, por que devo carregar um cachorro? Você ouviu, Artem? Continue. Porque ela gosta de você. Sim, sempre late pra nós. Ted, seja bom. Tente morder. Ô, perdedores, eu não entendo. Vocês fizeram seus exercícios matinais? Bem, vamos pro treinamento. Se apresse. Ok, ok. Eu não entendo. Mas o que Ted e a Diana tá fazendo com você? Sim, eles o trouxeram da preparação. É, vamos entregá-lo à Diana. Dek, eu vou levar pessoalmente pra Diana. O que você se tornou? Corra pro treinamento. Precisamos colocar você em forma. Então, galera. Descubram vocês mesmos e eu irei levar o cachorro pra Diana. Ok, galera. Vamos pro treino. Eu não quero. Ok, agora vamos agachar e os jogadores de basquete vão sair e vamos dar um passeio. Pare de sussurrar. Vamos carregar mais rápido. Jogadores de basquete, vocês são galgos. Vocês sabiam que Nopa teve o dinheiro roubado. Eles não gritariam, mas seria melhor encontrar o ladrão. Sim, você não controla absolutamente nada. Gente, por que você acredita nela? O que te faz pensar que ela tinha esse dinheiro? Quanto tá faltando? 500 dólares. Roubados hoje. 500 dólares? Você ouviu, Max? E não foi você que roubou? Você escutou, Browse? Eu não sei de nada. Minha irmã me enviou o dinheiro. Vamos pro treino. Sim, galgos. Seria melhor realmente procurar o ladrão. Os jogadores de basquete só falam como mestres. É, grandes mestres. É, porque você está vendo. Max, ainda acho que você pegou o dinheiro da Nopa. Browse já disse. Minha irmã enviou o dinheiro pra mim. Eu te contei tudo. Eu não confio em você. Diana, ninguém está aqui. Já estou ligando pra saber onde tá o Ted. Diana, onde ele está? Ele não está no pet shop? Ele vai voltar arrumadinho. Eu tava sujo. Liária, três horas já se passaram. Ele já deveria ter chego. Diana. Ted! Aqui está, Diana. Leve seu filho. Eles o trouxeram, eu o levei. Nem coloquei no chão. Fiquei com medo de sujar. Ted, meu querido. Obrigada, Smile. Você é tão bom. Diana, você é tudo para mim. Smile, você mudou tanto. Será que é de verdade? É, finalmente parou de machucar a Diana. Fiquem calmas, tá? Tudo entre eu e o Smile está excelente. Cuidado pra não dar azar. Eu não confiaria nesse Smile. Ok, bebê. Fui treinar os perdedores. Tudo conforme combinado. Até mais. Meninas, o que foi? Não tem uns ciúmes? Não temos. Não vou encontrar o meu dinheiro porque os jogadores não se importam. As líderes de torcida também. Ninguém se importa. Nopa, não fique chateada. Nós vamos encontrar o seu dinheiro, é claro. Oh, meninas, o Smile. Vamos contar pro Smile. Ele vai nos ajudar. Oh, meninas, oi. E por que você está tão triste? Alguém te ofendeu? Em resumo, a Nopa perdeu o dinheiro dela. E eu também. Consegue descobrir quem roubou? Eu não entendo, mas quem você acha? Os perdedores. Mas não é um fato. Não calure os meninos. É, eles não fariam isso. O meu Patrick não mentiria pra mim. Resumindo, meninas. Vamos embora. Eles treinam lá ao mesmo tempo que liberam. Mãe, eu tenho que resolver isso. Então, galera, flexões. Max, fazemos flexões também. Eu tô doente com o treinamento deles. Vamos, vamos. Eles vão embora em alguns minutos de qualquer maneira. Bem, galera, tudo bem? É isso, Nopa. Agora o Smile vai cuidar deles. Tomara. Tá tudo bem. Estamos cansados. Smile, eles são meio detágicos. Eles precisam ser treinados e mais treinados. Então, galera, agora não é mais sobre treinamento. Resumindo. Perdedores, Nopa perdeu 500 dólares. Admitam. Quem soltou a informação? Eu sou honesto. Meu coração é uma testemunha. O que seu coração tem a ver com isso? Gente, vamos conversar quem pegou. Senão vão começar a vasculhar os quartos agora. Você mesmo sabe. Trouxe meu estoque de casa. E tem 7 mil. Cássia, fica quieto. Caso contrário, todos começaram a pedir um empréstimo. Eu não sei, galera. Bem, eu fui ao banheiro. Max, por que você não vai direto ao banheiro? Vamos descobrir tudo juntos. Então, galera, quem vocês acham que pegou? Não sei. Mas hoje minha irmã transferiu 500 dólares pro cartão do Max. Uou! Um jogador de basquete saca um furo. Que bom. Coincidências? Acho que não. Braus, o que você tá fazendo? Minha irmã transferiu o dinheiro. O que há de errado nisso? Sério, Braus? Como você pode fazer isso? Ele é nosso amigo. Eu sou pela justiça. Ah, claro. Deve ser verdade nessa historinha. Temos um bebê mentiroso aqui. Caramba, Max. Como pode fazer isso? Ih, pronto. Eu acho que vermelho acabou. Provavelmente teremos dois jogadores de basquete. Esses jogadores não são exemplos para os nossos perdedores. Eu não peguei seu dinheiro. Como posso provar isso pra você? Não há necessidade de provar nada. Apenas devolva 500 dólares pra Nopa. E então lidaremos com você na sala. Eu entendi imediatamente. Porque eu sei que ele e sua irmã estão em contradição. Oh, o que é isso? Ah, deve ser sobre os 500 da Nopa. Eu acho que o Small está achando um jeito de resolver. Por que será que estão correndo para o Max? Ele está sendo acusado do quê? É isso. Chega de gritaria. Pegue isso daqui. Sabe, meninas? Na verdade, no fundo, eu sempre suspeitei esse jogador de basquete, Max. Chocadas. Nopa, seu? Smile, obrigada. Max, eu não esperava isso de você. Smile, por que me defendeu? Porque eu sou a sua ex? O quê? Meninas, eu estou chocada. O que está acontecendo? De novo, a Nopa se metendo com o Smile? Eu não acredito. Nem tenho palavras. Tiana, eu disse que o Smile é incorretível. Tiana, não fique chateada. Meu namorado é um ladrão. Ai, meninas, eu não acredito. Vou ter que perdoar o Smile de novo. E essa Nopa que sempre estraga tudo também. Pessoal, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e esperem por novos episódios. O Smile me traiu de novo. Eu nem sei o que fazer. Tchau, pessoal. Tchau. Nopa, acabei de ajudar a recuperar seu dinheiro. Droga. Bem, o ex. Nopa! Espero que Diana não tenha visto. Meninas, então é isso. O Smile nunca vai mudar. Diana, o meu Max roubou o dinheiro. Roubeu o dinheiro da Nopa. Por que ele precisava dela? Liara, não é por causa da Nopa. Ele queria o dinheiro. Meninas, que tipo de namorados nós temos? Jogadores de basquete. Jogadores. Jogadores de basquete. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma